Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, mais uma informação exclusiva. Antes vou pedir para você seguir o canal, ativar o sininho para ser notificado aí no próximo vídeo e assim você me ajuda bastante aqui a continuar fazendo um trabalho bacana no canal. Então vamos lá gente, a Record TV pediu uma reunião com Fausto Silva e vai apresentar uma proposta para que o apresentador ocupe a grade vespertina do dia de sábado. A intenção da emissora é fazer frente com Marcos Mignon pela disputa de audiência. Ainda não se sabe a data da reunião, mas fontes que eu tenho bastante seguras garantem que a Record TV pediu agilidade para marcar esse encontro. Ainda de acordo com fontes, gente, caso Faustão aceite a proposta, a intenção da emissora é colocá-lo no ar até setembro para aquecer também a fazenda em sua programação. A Record TV também estuda um formato de quatro horas para inserir na programação no lugar dos filmes. A princípio, de acordo com as apurações que eu fiz, Fausto entraria após o balanço geral e entregaria sua audiência para o Cidade Alerta. A gente vai continuar acompanhando essa história e informando aqui vocês. Mais uma vez peço que me deem uma força, segue aqui o canal, ativa o sininho e vida boa e leve aí para todo mundo. Gente, um beijo grande. Gente.